Salve, salve aí família, Vascaína, o Vascão venceu, meus amigos, estreia aí com o pé direito, literalmente com o pé direito do Felipe Basco, Vasco vence pro 2x0 o esporte, já peço aí pra você metralhar esse vídeo aí, encher o vídeo de like, deixa aí no gostei, também peço pra você se inscrever aí no nosso canal pra gente chegar aí a 100 mil inscritos, muito obrigado aos 98 mil inscritos do nosso canal, se você é novo se inscreve aí, também ativa o sininho das notificações. Bom pessoal, acabou aí agora a pouco aí a vitória do Vascão, pro 2x0 em cima do esporte, o Vasco fez um primeiro tempo até certo modo quase impecável, uma falha ou outra ali de alguns jogadores, mas o primeiro tempo do Vasco foi muito bom, o Vasco conseguiu fazer o placar aí, e eu cravei aí meus amigos, eu falei mais cedo aí que o Vasco iria ganhar pro 2x0, errei quem fez os gols né, porque era impossível alguém acertar que o Felipe Basco ia fazer dois gols, mas o placar tá aí acertado mais uma vez aqui no nosso canal, a gente cravou mais uma vez o resultado do jogo de hoje, e com certeza a gente já viu uma cara nova do Ramon Menezes já no primeiro tempo, que o Vasco foi muito superior ao esporte né, e o Felipe Basco sem dúvida nenhuma foi o grande jogador da partida, jogador que tava com o pé muito calibrado, e dos dois gols que ele fez ele meteu uma bola na trave, numa falta, ia ser um golaço, ia ser o hat-trick do Felipe Basco na noite de hoje, e com certeza o Vasco tem muito ainda a evoluir, no segundo tempo caiu muito o futebol do nosso clube devido aí, a falta de ritmo de jogo né, o Vasco ficou algumas semanas parado, fez aquele jogo treino contra o Volta Redonda, o Vasco já tomou a pressão do Volta Redonda naquele jogo, e o esporte já com resultado adverso partiu pra cima do Vasco, tentando buscar o empate, mas o Vasco soube suportar bem aí a pressão do esporte, conseguiu segurar o resultado, Minha opinião, alguns jogadores se destacaram muito no caso aí do Martim Benítez, que já tá mostrando uma grande evolução, mostrando realmente qual é o verdadeiro futebol do argentino né, o Martim Benítez tem tudo pra ser o cara aí no meio campo do Vasco, juntamente com o Andrei, que fez mais uma boa partida na minha opinião, o Pikachu saiu lesionado do Vasco, entrou no segundo tempo o Caio Tenor, que também eu gostei bastante da entrada do Caio Tenor, teve uma falhazinha ou outra ali, mas é porque o jogador é muito jovem, mas gostei muito da movimentação do atleta, não gostei particularmente do futebol apresentado hoje pelo Ricardo Graça, achei que o Ricardo Graça ficou muito torto jogando pelo lado direito, ele teve uma vacilada feia no primeiro tempo, quase que o Vasco tomou o gol, eu acho que o Ramon Menezes vai ter que trabalhar mais isso aí, esse ponto da zaga, porque certamente vão explorar ali o lado do Ricardo Graça, e o Ramon Menezes tem que ficar atento a isso aí. Com certeza o Vasco deu um salto muito bom aí, já na primeira rodada que o Vasco participou, venceu o jogo sem sustos, o esporte ameaçou ali no finalzinho, mas nada além da conta ali, nada que pudesse surpreender o Vasco. Com certeza a gente já vê aí o dedo do Ramon Menezes nesse time, o Germancano hoje não conseguiu fazer os gols, infelizmente não teve tantas bolas assim no seu pé para ele guardar, teve uma no primeiro tempo que quase ele marcou, mas ficou a noite e foi mesmo do Felipe Vasco. Também vale ressaltar aí a estreia do Guilherme Paredes, que entrou no segundo tempo, não teve tantas oportunidades assim, porque o Vasco não estava jogando tão bem, mas no segundo tempo já estava muito cansado, e com certeza o Guilherme Paredes tem muito a ajudar o Vasco a evoluir também com a nossa camisa. O Campo Carlinhos não chegou a fazer a sua estreia ainda com a camisa do Vasco. Pois é pessoal, esse foi o jogo de hoje, o Vascão 2x0, o Vasco que ocupa hoje a sexta colocação no Campeonato Brasileiro, e enfrenta o São Paulo aí no próximo domingo, às 4 horas da tarde, provavelmente com a transmissão da TV Globo, e torcemos para mais uma vitória do Vasco, para esse time pegar uma moral e quem sabe sonhar com coisas grandes dentro do Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato maluco, e pode ser que o Vasco tente beliscar alguma coisa boa aí na temporada. Bom meus amigos, é isso aí, muito obrigado a todos vocês, comenta aí embaixo o que você achou da partida de hoje, Felipe Vasco foi o cara do jogo, muito bem, e o argentino Martim Benítez, que jogou muita bola, mostrando aí a caixinha de ferramentas, mostrando, com certeza vai ser um bom jogador com a camisa do Vasco. É isso aí pessoal, muito obrigado a todos vocês, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aí no nosso canal.